meus amigos, minhas amigas, queridas e queridos que bacana a gente poder se encontrar aqui de novo e quero pedir licença a você como faço todos os dias pra gente se encontrar aqui no seu telefone celular, no seu computador pra estabelecermos a nossa conversa, o nosso debate, o nosso bate-papo quero a todos cumprimentar, a todos agradecer por estarem nos acompanhando neste período de pandemia aqui através dessas nossas conversas ao vivo, das nossas conversas diretas onde nós temos trazido convidados que tem nos ajudado muito tem dado pra nós um momento, tem feito desse momento de isolamento social um momento de formação, formação em diversas áreas pra todos nós que participamos estamos começando mais uma roda de conversa pra debater então as crises que o Brasil e o Rio de Janeiro vêm enfrentando, não apenas a Covid-19 mas também por governos que agravaram e continuam agravando essa enorme tragédia além de avançarem sobre os direitos constitucionais e sobre a própria democracia apenas nos últimos dois dias já contamos pelo menos dois graves ataques o Estado Democrático de Direito com o pedido do Ministro da Justiça de Enquadramento um momento na lei de segurança nacional da ditadura do cartunista Aroeira por uma charge publicada no portal Brasil 247 e que hoje corre o mundo, já correu o mundo e continua correndo e também o jornalista Ricardo Noblar por ter compartilhado a charge com milhares de pessoas como milhares de pessoas fizeram no dia de ontem e continuam fazendo ontem em entrevista a Band News, o presidente da República que deveria zelar pela Constituição, voltou a fazer ameaças e ataques ao Supremo Tribunal Federal enquanto isso, o Brasil avança o triste recorde de 900 mil pessoas contaminadas e quase 45 mil vidas perdidas sobre esse cenário nós vamos conversar hoje aliás, eu queria falar ainda de mais uma questão acontecida ontem na Câmara Municipal do Rio de Janeiro quando no debate sobre as questões de tratamento entre os vereadores um vereador exigiu da presidência da Câmara de viva voz que o presidente censurasse a palavra do outro então essas coisas vão tomando vão tomando corpo na sociedade sobre esse cenário vamos conversar hoje com o professor de História Alexandre Fortes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro também pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFRRJ da Rural Alexandre é um especialista em História do Brasil República História Contemporânea História da América Latina Contemporânea e vai ajudar a gente a pensar e a compreender melhor esse momento Alexandre, muito obrigado muito agradecido por você se disponibilizar a estar aqui conosco eu queria inclusive que na sua saudação aos nossos amigos e amigas abrindo aqui o microfone para você você pudesse já começar a falar um pouco sobre esses tempos em que nós estamos vivendo esses tempos vividos ainda podemos dizer que vivemos numa democracia o que a história nos diz sobre este momento? Bom, boa tarde, Raimond queria agradecer muito o convite é um prazer muito grande estar aqui dialogando com você com o público aqui que acompanha essa iniciativa muito saudável a gente tem feito muito uso inclusive dentro da universidade também desses ambientes de teleconferência de streaming de lives para poder manter um contato manter uma vitalidade nessa conjuntura que é muito desafiadora para todos nós acho que você já fez uma introdução a gente tem uma combinação de fatores extremamente impactantes você tem uma pandemia de uma dimensão que pelo menos há mais de 100 anos o meu planeta não vivia uma situação semelhante e evidentemente a realidade hoje é distinta a própria velocidade com que esse vírus se alastrou pelo mundo foi muito mais acelerado por conta de todo o processo de globalização que se colocou isso afeta coloca a humanidade diante de um risco muito grande infelizmente isso coincidiu também com o momento em que houve não apenas no Brasil mas em várias partes do mundo houve uma difusão em período recente nos últimos anos de governos de extrema direita negacionistas que são governos que tem uma visão muito contrária a todo o legado dos últimos 200 anos 250 anos da civilização ocidental em termos da ciência dos valores iluministas dos princípios da democracia da liberdade do respeito à divisão de poderes aos direitos da cidadania então essa ou seja nós estamos confrontados com projetos autoritários projetos que estão baseados num uso absolutamente antiético da mentira da difusão da mentira da exploração dos temores da falta de informação da criação de um cenário extremamente nebuloso que permite a gente conviver por exemplo com situações como movimentos da terra plana da negação das vacinas da negação do aquecimento global e todo esse terreno então ele já era muito propício a ampliar o impacto de uma situação emergencial sanitária como essa que nós estamos vivendo da pandemia nos países que estão particularmente nos países que estão vivendo esse tipo de situação política mais recentemente os Estados Unidos e o Brasil sem dúvida nenhuma são os mais impactados são os lugares onde onde se concentra o número de casos e o número de mortos o Brasil nas últimas semanas foi assumindo essa triste posição de ser o segundo país do mundo em termos de casos confirmados e de óbitos confirmados também isso só vai se agravar a gente deve chegar a 50 mil mortos no Brasil na próxima semana tem hoje mundialmente mais de 400 mil mortos já mais de 8 milhões de casos confirmados o Brasil em breve deve chegar a 1 milhão de casos confirmados e a gente sabe que esses números são subestimados existem estimativas que variam mas em geral colocam a tendência de que o número de casos seja 10 vezes maior do que aquele que foi confirmado em média hoje no mundo e o número de mortos pode ser 2 a 3 vezes maior se a gente em um momento que computa todas as mortes acima da média que costumava ocorrer no mesmo período do ano em lugares onde a pandemia já passou mesmo em lugares em que o sistema de acompanhamento dos dados é mais mais forte mais sólido que no Brasil já chegou a se registrar um número que indica provavelmente o número de mortos pela covid 2 a 3 vezes maior do que a gente está vivendo então isso evidentemente gera um impacto socioeconômico muito grande uma tendência uma quebra das cadeias de produção de circulação de mercadoria uma ameaça ao emprego muito grande certas atividades econômicas que vinham crescendo muito no mundo há várias décadas como o turismo sofrem um baque muito profundo inclusive muito sem perspectiva de quanto tempo vai levar para essa recuperação a gestão comercial então há um conjunto de preocupações de acirramento que enfim como todas as grandes crises da história da humanidade evidentemente isso coloca alguns potenciais por exemplo a gente pode talvez uma sensibilidade maior para a valorização da saúde pública para a valorização da ciência e tecnologia uma percepção de que não dá mais em hipótese alguma para pensar na manutenção de uma ideologia de estado mínimo de que o estado vai necessariamente ter um papel fundamental tanto para mitigar os impactos imediatos em termos de perda de emprego de renda para o fortalecimento dos próprios sistemas de saúde de proteção social mas também para a necessidade de planejar uma retomada do crescimento econômico usando ferramentas que os neoliberais e ultraliberais em geral descartam não dá mais se imaginar que basta toda a ideia de que é necessário fazer um ajuste para atrair o capital privado e que isso por si só vai gerar um crescimento econômico acelerado que vai acabar beneficiando que é mais ou menos a concepção neoliberal com a qual a gente se defronta em diferentes momentos desde a década de 90 já está evidente que o mundo não vai mais operar dessa forma a própria globalização que era considerada o dado fundamental depois de 89 depois da queda da União Soviética do sistema de repúblicas do socialismo real já é um fator colocado em questionamento sem dúvida a pandemia vai no mínimo diminuir bastante o ritmo do processo de globalização e levar inclusive algumas reversões mais protecionismo mais uma preocupação maior com a autossuficiência os países por exemplo se dando conta de que não podem depender do comércio de longa distância de importações para ter para ter ventiladores para ter medicamentos para ter máscaras para ter e isso certamente esse raciocínio vai começar a ser feito em relação a uma série de outros elementos então existe um potencial para uma agenda progressista desenvolvimentista a partir do impacto da pandemia por outro lado existe um risco muito mais acentuado de que essa situação de excepcionalidade essa situação em que necessariamente desorganiza as forças da sociedade civil as forças de oposição a própria capacidade de resistência ela possa ser explorada por lideranças com tendências autoritárias como é o nosso caso mas como é também o caso do Trump do Boris Johnson do Martin Salvini na Itália do governo da Hungria de vários outros da Índia essa onda de líderes autoritários de direita que estavam que tinham chegado ao poder nos últimos anos ela pode muito bem aproveitar dessa situação de excepcionalidade e aprofundar uma concentração de poderes excepcional que coloque realmente em risco a democracia evidentemente cada país vai reagir de uma forma diferente em relação a isso a gente vai acompanhar aqui a situação recente dos Estados Unidos por exemplo o Trump vinha inclusive diante da tendência crescente de que ele venha a perder as eleições ele vinha fazendo ameaças nacionalizações nesse sentido mas os militares norte-americanos diante da onda de manifestações antirracistas que aconteceu agora após o assassinato de George Floyd eles foram muito claros em relação ao seu compromisso com uma postura apolítica que a gente sabe que não é absoluto mas digamos assim foi importante que ele chegasse e dissesse não, nós não estamos a serviço de um presidente nós estamos a serviço da constituição nós não estamos aqui para ameaçar o povo americano nós estamos aqui para defender o povo americano dentro dos limites legais já no Brasil a gente tem um contexto diferente a gente tem uma história muito frágil uma história democrática muito frágil Raymond já mencionou que eu sou historiador quer dizer nós estávamos vivendo até 2016 o período mais democrático da nossa história sem dúvida de 88 com a constituição até 2016 uma experiência muito avançada muito promissora em termos de compatibilizar a construção de um Estado democrático mas inclusive com instâncias participativas um pouco ampliadas em relação aos momentos anteriores em relação ao preço 64 por exemplo estabilidade econômica que teve um certo custo que foi adotada por uma via neoliberal que aprofundou desigualdades mas de todo modo a estabilidade em si é um fator positivo e depois uma busca de um projeto de retomada do crescimento econômico desenvolvimento nacional com um papel de coordenação do Estado e com políticas redistributivas inclusivas durante os governos de Lula e Dilma e acreditávamos em geral no Brasil que a democracia era um dado seguro uma base tranquila sobre a qual a gente avançaria para novas etapas de inclusão social de tratamento das desigualdades que são persistentes e são profundas no Brasil agora enfim houve toda uma implosão uma crise muito profunda do sistema político que a gente pode discutir um pouco mais voltar um pouco mais aos raízes disso se for o caso 2013 2016 2014 a não aceitação da derrota por parte do PSDB em 2014 que foi um momento de abalo profundo do sistema político e chegamos ao golpe de 2016 e posteriormente com o espaço que se abriu a articulação de uma extrema direita que não é que ela não existisse no Brasil mas ela era bastante desarticulada não tinha um rosto não tinha um centro aglutinador e hoje a gente tem uma clareza maior de como essa extrema direita vinha construindo uma capilaridade e vinha aprendendo a usar instrumentos que são decisivos na política hoje como as redes sociais de uma forma bem mais eficiente do que a esquerda a gente tem que reconhecer e fazer esse diagnóstico até para buscar formas de superação mas o fato é que essa direita toda se aglutina contra o Bolsonaro e é apoiada por um segmento de centro-direita mais antipetista numa visão mais oportunista e provavelmente subestimando até um certo ponto a ameaça que o Bolsonaro viria a representar achando que poderia tutelar essa liderança neofascista que é o Bolsonaro e evidentemente isso não se comprovou então a gente tem hoje no centro do poder do Brasil um líder que não tem compromisso nenhum com as práticas democráticas com respeito à pluralidade com a democracia e um movimento de resistência ainda muito desarticulado quer dizer acho até que a gente tem conseguido colocar certos limites evitar pelo menos eu pessoalmente tinha um receio de que no início do governo Bolsonaro aproveitando a ampla maioria que eles tinham formado inclusive dentro do congresso em relação a opinião pública que houvesse um rolo compressor mais acelerado em relação aos retrocessos que estavam pautados acho que a sociedade civil as forças de oposição tem demonstrado um certo grau de resistência mas a situação recente que combina o desastre causado pela presidência do Bolsonaro diante do quadro da pandemia que vai custar evidentemente vai ser difícil dizer quantos mortos nós teríamos sobre uma outra presidência mais racional que seguisse as orientações da ciência da União Mundial da Saúde e quantos nós teremos mas vai ficar cada vez mais evidente que o tipo de irresponsabilidade de condução que está sendo feita diante da pandemia vai custar milhares ou talvez até dezenas de milhares de vidas de um lado de outro lado as ilegalidades praticadas em relação a fake news financiamento eleitoral vinculações com milícias quer dizer todo o submundo que se articula na base do bolsonarismo começam a vir à tona e o judiciário e o ministério público ficam numa situação muito delicada porque ou eles são coniventes se isso não é revelado se as investigações não vão afundar uma conivência se elas avançam há um acerramento de uma crise institucional então nós estamos numa situação extremamente delicada que exige das forças progressistas uma ao mesmo tempo muita firmeza e muita cautela cautela em relação a estratégia mais adequada e por isso Alexandre conforme disse a Vânia que faz uma pergunta mas que a gente pode transformar em afirmação é importantíssimo o estabelecimento de uma frente ampla que discuta e que combata esse processo fascista esse processo de restituição da democracia é bom a gente compreender também que você usou o termo liberal e ultraliberal a compreensão de que na verdade o ultraliberal ele admite continua admitindo o estado mínimo talvez o liberal ele tenha tido talvez um pouco de não sei se vergonha a palavra diante desse quadro de desmonte dos direitos do povo quando por exemplo você tem médicos tendo que fazer seleção opção em qual paciente aplicar o tubo em qual paciente colocar o respirador quando na verdade uma grande resposta e bonita resposta dos médicos aqui do Rio de Janeiro do sindicato dos médicos de modo particular dizendo ao estado nós não estamos aqui para fazer opção entre esse ou aquele nós temos que ter direito temos que ter uma política que garanta que todas as pessoas tenham tratamento então diante disso os liberais talvez tenham ficado um pouco envergonhados de terem apregoado tanto o estado mínimo e começam inclusive a chamar a presença do estado para essas questões mas o outro liberal parece que continua acreditando que de fato o estado tem que delegar inclusive nas questões do controle como por exemplo a saúde a regulamentação da saúde da educação pode inclusive passar tudo para a iniciativa privada esse para mim é um grande passo desse desmonte da questão democrática e aí assim as pessoas quando nos acompanham aqui nas nossas conversas quando vem um professor para falar com a clareza que você fala a gente está aqui para ouvir e tem de fato aprendido muito a gente quer te agradecer mas eu queria colocar um ponto Alexandre que até você já tocou nele que na verdade sim essa aceleração da escalada de uma ruptura institucional aparece uma escalada embora muita gente tenha brigado contra isso muitas instituições e coletivos sérios têm se preocupado com isso é bom a gente saber que Bolsonaro e seus seguidores estão aprofundando uma inversão da própria história quer dizer aprofundando essa questão dessa ruptura institucional um blogueiro bolsonarista comparou o ministro do STF Alexandre de Moraes a Hitler em função da investigação do financiamento de atos antidemocráticos os seguidores do presidente chamam a liberdade de expressão o uso de mentiras que manipulam a população quer dizer a fake news é um direito porque é liberdade de expressão a mentira é um direito quer dizer eu posso tudo na verdade há um limitador para as nossas possibilidades claro que a gente pode tudo mas a gente não deve tudo porque a gente vive com marcos legais a constituição não nos permite tudo e aí a invasão de hospitais ameaça a saúde de pacientes profissionais de saúde é propaganda como um direito diz esse blogueiro bolsonarista a defesa de uma intervenção militar o AI-5 a ditadura é anunciada como defesa da democracia é uma inversão louca esse discurso confunde uma parcela da população é menos informada que ferramentas que a gente tem que enfrentar que a gente pode ter para enfrentar tudo isso essa inversão que está sendo construída na sociedade brasileira eu acho assim a gente está saindo talvez eu tive uma certa impressão quando a gente acompanhou tudo o que aconteceu especialmente entre 2016 e 2018 nós ficamos um pouco em estado de choque porque parece que abriu um vulcão entrou em erupção e muita coisa que a gente imaginava que estava superado que era só um resíduo ainda autoritário que iria com o tempo se apagando se diluindo a gente viu que aquilo voltou com uma força que eu diria que em geral é uma força reacionária muito grande reacionária no sentido assim a gente está tendo muitas mudanças sociais e políticas importantes de longo prazo há uma contradicção uma tensão e em alguns momentos a gente vê avanços muito grandes de mudança social cultural sociocultural temas que não eram pautados por exemplo a questão do racismo a gente está tendo agora essa inacreditável mobilização já são mais de 20 dias de mobilização contínua ao longo dos Estados Unidos e questionando o racismo estrutural a violência policial e produzindo já mudanças tem uma certa série de práticas o tipo de estrangulamento que aconteceu por exemplo com George Floyd ele já não vai mais acontecer porque essa prática vai ser banida do treinamento de policiais primeiro em diversas cidades e agora até mesmo nacionalmente embora de uma forma ainda muito limitada o Trump acaba de regulamentar uma certa reforma das práticas policiais nos Estados Unidos também você teve agora a Suprema Corte num voto histórico em defesa dos direitos trabalhistas da comunidade LGBT que estabelecendo que a dos direitos civis ele se aplica para nós é óbvio o estabelecimento do óbvio mas que não é óbvio para aquela sociedade você vê também que uma Suprema Corte extremamente conservadora porque o Trump inclusive já garantiu uma maioria conservadora mesmo assim em certos pontos a mudança cultural ela acaba eu estou mencionando isso porque eu acho que há essa força de reação contra os avanços que nós vimos tendo em pautar as questões da desigualdade social do racismo da homofobia do sexismo da misoginia quer dizer tudo isso acabou cutucando mexendo com setores que reagem de uma forma muito intensa muito visceral e apelam até por uma reação um pouco mais instintiva tanto que as instituições a gente que está na universidade por exemplo que trabalha na área de educação como você a gente se sente muito inicialmente muito aquado por lidar com gente que não apela não trabalha com argumentação não trabalha com o estudo com o fato mas trabalha com essa manipulação da mentira e com apelo a certos instintos meio primitivos digamos assim que ainda estão presentes na sociedade acho que por isso que eu digo também que esse contexto da pandemia quando ele coloca a questão da ciência no centro de tudo de uma certa maneira a vida e a ciência são duas questões centrais que estão colocadas eles nos deram um certo espaço interessante para trabalhar eu como pro-retor da universidade a gente tem comentado muito a mídia por exemplo muito tempo não nos dava um tratamento tão favorável mostrando a pesquisa mostrando a contribuição das universidades das instituições de pesquisa em saúde como é o caso da Fiocruz e isso é uma coisa muito importante porque a gente precisa aprender a comunicar melhor com um espectro mais amplo da sociedade a gente tem que tentar entender a cabeça não dos 10 ou 15% que são esse núcleo ideológico duro radical que o Bolsonaro agotinou mas dessa fatia maior afinal de contas o Bolsonaro teve dois terços quase dois enfim dois terços é exagero mas chegou a ter dois terços de aprovação popular teve 55% dos votos 54% 55% mas teve no início do governo dois terços de expectativa positiva que se traduzia em avaliação positiva do governo hoje isso reduziu para 30% é muito ainda é muito eu realmente não acredito embora seja menos de um terço é muito é muito eu não acredito que um terço da sociedade brasileira seja fascista assim para colocar a coisa de uma forma bem direta realmente não acredito mas eu acho que existe um segmento fascista que hoje está tendo uma capacidade de influenciar né e de dialogar ainda né com uma parcela mais ampla da sociedade e que a gente perdeu um pouco isso está tendo que reinventar essa essa comunicação né então eu acho que é uma combinação de frentes de luta né acho que existe uma acho que o judiciário apesar do judiciário ter uma responsabilidade imensa na situação atual porque nós chegamos a esse grau de ameaça à democracia vamos lembrar que quem deu o golpe no Brasil não foram os militares né quem deu o golpe em 2006 no Brasil foi um aparato jurídico 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 né mediático né mas que envolvia polícia federal ministério público né nós nas universidades sentimos isso né nós temos um reitor de Santa Catarina que foi levado ao suicídio por uma operação absolutamente irresponsável né guiada pelo ministério público pela polícia federal e a delegada que estava à frente disso foi premiada depois com um cargo né de alto escalão no ministério do Moro enquanto ele era né ministro da justiça e ainda tornada herói em filmes né feitos para louvor a operação Lava Jato então a corrosão do estado de direito do Brasil ela ela contou com participação ativa do judiciário agora evidentemente é importante que nesse momento o STF por exemplo tenha né se apegado até porque ele foi colocado né no centro dos ataques né digamos assim eles ficaram também meio sem opção ou eles defendem o estado de direito né ou a própria institucionalidade da qual eles fazem parte está sendo ameaçado né realmente se eles vamos lembrar que a intimidação funcionou em momentos anteriores né o Fachin por exemplo mudou completamente de posição durante o processo da da Lava Jato depois que sofreu ameaças e pressões né na sua moradia na sua residência lá em Curitiba né mas agora ele é coletivo né e aí você vê uma necessidade então do STF colocar um um contrapeso né mas eu vi que teve houve questões sobre o fundo da frente ampla e tal eu acho que esse tema é importante a gente a gente tratar com bastante cuidado né é evidente que nós temos que ter uma frente ampla, geral e restrita em defesa da democracia né é fundamental que todos independente da posição política, ideológica do posicionamento que vários setores tiveram durante o processo do golpe de 2016 em defesa da democracia agora a gente não pode abrir mão né das diferenças de projeto de país que não é um projeto partidário não é apenas um projeto ideológico é projeto de país né nessa nessa defesa da democracia tem gente que vai continuar defendendo políticas econômicas por exemplo né e políticas de redução do Estado das políticas sociais de privatização que inviabilizam a democracia a média e a longo prazo né então não adianta ser a favor de manter a institucionalidade democrática no curto prazo e manter políticas que aprofundam a desigualdade social e a instabilidade e que vão ninguém constrói democracia sem isso as coisas não estão dissociadas né agora nós também não podemos exigir que só vamos lutar pela democracia com quem concorda político ideologicamente com a esquerda né com os setores mais progressistas então esse equilíbrio isso é uma eu estudo há muitos anos 30 anos 40 né e é uma situação que se colocava o movimento antifascista original né ele também tinha essa característica né o Eric Robson né que é uma grande referência pra nós na pesquisa de história social do século XX né o Robson ele fala que a estratégia das frentes populares dos anos 30 e 40 era uma estratégia de círculos concêntricos né que você tinha um núcleo mais articulado em torno da defesa dos trabalhadores da defesa das bandeiras progressistas socialistas né ou mesmo de reforma social mais profunda mas você tinha um segundo arco de defesa da democracia e um arco ainda maior de defesa nacional porque você pode até ter setores autoritários eventualmente né era uma coisa que acontecia naquele período mas que podem se tornar aliados eventualmente na defesa nacional porque é importante lembrar também que o que está acontecendo com o Brasil é uma destruição progressiva da nossa soberania nacional né uma coisa que é chocante até que você vê os militares participando da forma atual porque por mais que a aliança entre Brasil e Estados Unidos um certo grau de dependência subordinação já tenha acontecido desde a segunda guerra mundial né mas na ditadura após 64 por exemplo você sempre tinha uma tensão entre duas alas né uma ala que defendia o alinhamento incondicional para os Estados Unidos e uma outra ala que acabou predominando a maior parte do tempo que defendia a manutenção de uma política externa mais pragmática e mais autônoma em torno de uma concepção de interesse nacional né infelizmente você não tem mais isso quer dizer não existem mais nacionalistas dentro das forças armadas no Brasil né quando você vê as pessoas encararem com naturalidade que um presidente brasileiro bata a continência com a bandeira americana ou que desça a rampa do Planalto com a bandeira de Israel dos Estados Unidos somada a bandeira brasileira né isso é absolutamente inconcebível né você imagina que o Trump vai descer vai sair da Casa Branca com uma bandeira brasileira ou carregando qualquer bandeira de qualquer outro país por mais aliado que ele seja inclusive dos israelenses por exemplo uma bandeira russa uma bandeira russa exatamente quer dizer uma coisa ele usar as fake news russas a favor da eleição dele como os outros né claro coisa ele publicamente assumir né e aí o que acontece nós estamos vendo essa situação agora né que os Estados Unidos quando o Brasil comprou né respiradores né para as UTIs os Estados Unidos foram lá se atravessaram no meio desviaram carga de respiradores né a cloroquina né quando foi comprovada agora definitivamente por um órgão de regulação americano que é o equivalente da Anvisa nos Estados Unidos a FDA né eles já tinham despachado milhões de compromissos de cloroquina para matar mais gente aqui no Brasil que é isso que está sendo feito com a cloroquina né a cloroquina é um instrumento para matar em casa sem diagnóstico centenas de milhares de idosos e pessoas com complicações cardíacas é isso que está sendo feito é um genocídio né e as pessoas que estão promovendo elas sabem disso elas sabem que esse momento não é eficaz deliberadamente né agrava porque quem morre em casa e vai morrer por arritmia cardíaca não vai entrar na estatística da covid né vai diminuir o déficit da previdência vai diminuir a demanda de assistência social é isso que eles estão pensando inclusive nesse caso Alexandre me permita nesse caso eles não tem nem pudor de não afirmar afirmo inclusive a secretária do Guedes disse sim é muito bom que morram os velhos porque você desonera a folha da previdência quer dizer eles verbalizam né é isso que está em questão é isso que está em questão é ao mesmo tempo que alimenta por meio das fake news essa ilusão da teoria da conspiração a teoria da conspiração é assim os chineses querem dominar o mundo então eles criaram o vírus no laboratório aí mandaram o vírus para o resto do mundo e existe uma cura e aí essa cura não é adotada porque a OMS é controlada pelos chineses e todo mundo que faz pesquisa que mostra a ineficácia da cloroquina faz parte dessa grande conspiração para evitar o acesso da cura agora você imagina que não vamos falar nem no Brasil se realmente esse remédio fosse eficaz se nós teríamos já mais de 100 mil mortos nos Estados Unidos ou teríamos tido 40, 30 mil mortos em vários países europeus ou se os chineses não teriam usado em lagas que os chineses conseguiram controlar o vírus estão lidando agora com uma ameaça de uma segunda onda em Pequim mas conseguiram ter menos mortos por Covid na China do que na cidade do Rio de Janeiro uma coisa absolutamente vergonhosa absolutamente vergonhosa e é uma relação de 6 milhões e meio para 1 bilhão e 400 mil pessoas 1 bilhão e 400 mil pessoas que loucura né é uma loucura e nós estamos eu até queria comentar o Pedro o assistente que está o Pedro estava conversando um pouco comigo antes aqui ele me pediu se eu tinha algum link para divulgar a nossa universidade está sediada na Baixada Fluminense a gente tem o campus principal em Seropédica que é uma área mais pelo menos na área do nosso campus ainda tem uma característica mais rural ele era uma antiga fazenda o núcleo urbano de Seropédica ele se formou muito inclusive em função da própria universidade e temos o campus onde eu leciono que é o campus de Nova Iguaçu que é um campus bastante importante com 3 mil alunos com cerca de 200 professores que é a principal unidade de ensino superior público na Baixada e nós criamos esse site que é o Open Lab do programa de pós-graduação em humanidades digitais um programa interdisciplinar recente que nós criamos no qual metade do pessoal é de computação mas nós temos gente de história educação direitos geografia várias outras áreas de conhecimento tentando combinar fazer uma coisa recente que está surgindo em várias partes do mundo essa integração entre a computação e as ciências humanas logo que começou a pandemia que a gente teve que suspender a atividade presencial a gente resolveu criar esse site para poder divulgar as nossas pesquisas de vários tipos que se direcionaram para enfrentar vários aspectos da Covid então a gente fez por exemplo questionários sobre o impacto socioeconômico da Covid na Baixada a gente está fazendo um projeto de depoimentos com vários segmentos amanhã mesmo a gente tem uma oficina com pessoas que participam de diferentes comunidades de fé diferentes grupos religiosos para conversar e nós estamos gravando esses depoimentos para ficar para pesquisa futura e a gente está também compilando os dados específicos sobre o avanço e as tendências da Covid na Baixada que é uma coisa que nenhum órgão público faz a gente tem um site do governo do estado que digamos assim coloca todos os municípios mais ou menos no mesmo nível a gente tem um outro site da prefeitura que já sofreu várias manipulações também mas nós não tínhamos um observatório mais focado na realidade epidemiológica da Baixada e a gente está então trabalhando esses dados à medida que a gente chega a algumas conclusões alguns alertas a gente vai escrevendo matérias para um blog e divulgando então essa é uma contribuição importante que a gente enquanto universidade pública está tentando trazer para enfrentar esses desafios imediatos gerados pela Covid mas também para criar laços mais próximos e mais fortes com a sociedade porque é aquilo que eu estava falando antes a gente apesar de toda dificuldade que a situação atual nos traz ela está nos obrigando a aprender a usar essas ferramentas de comunicação de fusão e isso acaba levando a gente a alcançar um público maior a gente muitas vezes quando faz um evento na universidade que tem 100 200 pessoas a gente acha ótimo um artigo científico às vezes muito bom ele acaba tendo algumas centenas de pessoas que leem demora muito para ter um impacto maior esse site que a gente fez por exemplo ele já está com mais de 30 mil visualizações e a gente tem sido chamado para rádio TV tem alguns colegas nossos da computação que fizeram um sistema de autodiagnóstico para a Covid que está disponível no site também a pessoa entra ali ela pode selecionar os sintomas que ela está sentindo e eventualmente até fazer um upload de uma radiografia se ela tiver o arquivo da imagem da radiografia de pulmão e isso é opcional mas aí essa combinação de sintomas com ou sem a radiografia vai dizer qual é a probabilidade da pessoa estar com Covid ou estar com outros problemas respiratórios baseado na literatura médica mas é o uso de inteligência artificial para sintomas então é o tipo da coisa que as pessoas nem imaginam que alguém em Nova Iguaçu esteja fazendo um movimento tecnológico tão avançado quanto esse e isso é disponibilizar o site isso da expansão do que aconteceu durante o governo Lula a gente está lá porque houve uma presidência nesse país que expandiu levou a universidade pública para as regiões menos favorecidas para a periferia e tal e a gente agora está construindo em cima dessa base ciência e educação superior de qualidade para oferecer onde é mais necessário inclusive você Alexandre é muito bacana a gente vai disponibilizar isso sabe que nós também hoje já estamos trabalhando nisso há um mês e pouquinho construindo um site do nosso observatório que o nosso mandato juntamente com com movimentos sociais movimentos populares e também com estudiosos acadêmicos da 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 questão da saúde da medicina da medicina social da UERJ pesquisadores da UFRJ pesquisadores da Fiocruz PUC a gente acabou fazendo um observatório esse observatório ele tenta ser um repositório de informações e também acompanhamento da pandemia na cidade do Rio de Janeiro e já tem mais ou menos um mês mês e meio que a gente está trabalhando nisso já fizemos lançamento e tal e hoje a gente vai colocar o site no ar hoje nosso site o site do Observatório está no ar e vou ver lá com a técnica se a gente consegue colocar lá uma 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 destinação para esse para esse site da universidade acho que fica bom né fica bacana nossa esse observatório carioca da pandemia né ponto rds ponto lende barra carta do Rio né a gente fez uma carta do Rio de Janeiro em defesa da vida temos feito um movimento bastante interessante inclusive amanhã convidar o pessoal para amanhã participar da nossa live vai ser amanhã às 13 horas portanto uma hora da tarde nós já estamos já temos confirmados para essa live já temos a presença do José Gomes Temporão né nosso ex-ministro da saúde já esteve conosco mas amanhã vai estar novamente para falar exclusivamente sobre a carta a carta do Rio de Janeiro em defesa da vida vai estar conosco também o Arueira o cartunista Arueira e a gente ainda está esperando com grande possibilidade de ter ainda a presença da deputada Benedita da Silva e do deputado Alessandro Molon que estão se organizando com suas agendas para estarem conosco nessa live de amanhã para a gente poder falar sobre a carta a carta do Rio em defesa da vida mas tem um aluno seu viu Alexandre já mandou algumas mensagens o Hugo né mandou um abração para ele o Hugo está dizendo tem gente que defende frente ampla agora mas lá atrás obstruiu o processo democrático de uma presidenta eleita é isso que a gente falou aqui né então o Hugo está aí mandando um abraço para nós quando você usou a expressão amplo geral e restrito né isso antenou a cabeça de muita gente o punhal e a gente comentou e é muito interessante porque eu vou tirar um desses comentários que foi uma pergunta do Ricardo Azevedo de Gualberto né ele diz assim professor Alexandre o senhor acredita que o fato de ter sido aprovada uma anistia ampla geral e irrestrita no fim do regime militar de 64 ajudou a que os forões da ditadura voltassem nos dias de hoje né é um pouco isso né é bom a gente é bom a gente ter clarinhas que no Brasil nós não tivemos e você que é historiador Alexandre dá de mil em mim aí né minha observação muito simples mas assim nós não fizemos nós não colocamos como a Argentina colocou os torturadores do banco dos réus nós não passamos a história limpo nós passamos conforme hoje o povo diz uma expressão né passamos pano e deixamos as coisas pra lá um pouco isso né então a pergunta do Ricardo tá aí pra você também acho importante é a gente teve a ditadura na Argentina essa comparação que a gente sempre faz com mais frequência né porque é mais próxima e tal né a da da Argentina e do Brasil foram muito diferentes a do Brasil foi foi longa né e ela foi se aprofundando né se você pegar de 64 pra 68 né com o AI-5 por exemplo você já tem né uma ao mesmo tempo eles foram muito cuidadosos de criar uma um sistema partidário manter uma aparência de funcionamento das instituições né uma nova constituição uma oposição oficial que era o MDB né e a a violência de Estado ela ocorreu ela foi bárbara mas ela foi diluída também ao longo do tempo ela se concentrou mais em alguns anos mas ela né então ela não atingiu a da a da Argentina ela foi curta né e extremamente intensa então você teve um genocídio toda uma geração de de militantes né proporcionalmente se você considerar né 30 mil mortes na Argentina em poucos anos a maioria nos dois três primeiros anos né e numa população muito menor do que a nossa né e isso teve um impacto muito grande e ela terminou na Argentina também de uma forma mais traumática muito por conta do fracasso da guerra das malvinas né eu vi até os agisseu esses dias dizendo que a pandemia pode ser a guerra das malvinas dos militares brasileiros né ele tava fazendo uma alusão a isso né a desmoralização institucional das forças armadas né que aconteceram e que no Brasil pela pela própria capacidade né do Geisel e do Golbery né de planejarem uma transição perceberem né que apesar deles terem ficado um longo período já era não era mais possível manter né o controle do poder apenas na mão dos militares esse processo ele começou a escapar um pouco ao controle com o próprio surgimento do PT dos novos movimentos sociais né mas basicamente digamos assim do ponto de vista institucional ele aconteceu como tinha sido planejado né eleição no colégio eleitoral depois um um congresso constituinte não uma uma e a lei da amnistia ela ela vem nesse conjunto dessa transição né quer dizer é é claro que isso isso cobra um preço né o fato de não ter responsabilidade diga-se passagem quando se tentou né fazer um balanço digamos um acerto de contas né com o passado mesmo sem a perspectiva de desdobramentos penais né com a comissão da verdade né isso acabou suscitando essa reação então a gente vê que essa estrutura herdada do aparato repressivo ela nunca perdeu força de uma forma tão intensa tão dramática como aconteceu na Argentina por exemplo né tanto que ela está presente aí ela está presente e não é só nas forças armadas estreito senso né hoje em dia muita gente está apontando e eu acho que com razão com preocupação para as polícias militares né as polícias militares não são uma parte fundamental desse desse aparato repressivo foram durante a ditadura e continuaram sendo né e agora muito presente no governo federal né Alexandre exato muito presente no governo federal PM de Minas PM do Rio assumindo cargos importantes do governo federal né nos processos eleitorais uma conivência do governo federal com processos de desestabilização né como que aconteceu no Ceará né em que o governo resistiu né mas o que houve foi um motim né foi uma coisa completamente ilegal e foi respaldado e tratado né entre descaso e conivência por parte do governo federal então isso que é uma coisa realmente para mim você vê voltando aquele paralelo que a gente já fez aqui algumas vezes né sobre o Brasil e Estados Unidos né você vê o que que está acontecendo agora nos Estados Unidos é um reconhecimento de que o racismo estrutural né tá entranhado nas estruturas policiais né e olha que Estados Unidos não teve ditadura né as polícias não tem o mesmo grau de militarização que elas que elas têm no Brasil é uma outra estrutura policial em grande medida são estruturas inclusive municipais né às vezes estão subordinadas ao prefeito da cidade né em muitos lugares você já tem seja como chefes de polícia ou como procuradores eu tenho que estar corrigedores né das polícias policiais negros e negras né chefes de polícia mulheres né então você quer dizer é uma estrutura que em vários aspectos ela ela avançou muito mais ela seria por alguns critérios mais mais progressista né do que ela mas mesmo assim né o que que está se colocando né quer dizer existe uma prática disseminada né de que cidadãos negros ou não brancos em geral latinos também imigrantes de outras origens são tratados sempre como suspeitos e de que a polícia tem uma autorização de uso absolutamente desproporcional da força inclusive colocando a vida dos suspeitos dos cidadãos que estão sendo abordados né nessas situações em risco constante como é essa coisa do estrangulamento de várias coisas então há um quer dizer é como se tivesse revelado absolutamente algo que todo mundo sabia né eu tenho acompanhado muito a imprensa americana mesmo no caso do assassinato de George Floyd há sérias dúvidas se esses policiais vão ser condenados inclusive aquele que ativamente cometeu o assassinato né porque nenhum policial é condenado por mortes ocorridas né no exercício vai pra júri e a tendência histórica dos júris é sempre encontrar alguma forma de né então isso dá inclusive pro policial que quer se pautar de acordo com os direitos humanos de acordo com a lei da Constituição é um constrangimento muito grande né porque ele sabe que o colega né assassino né assassino de fada tem total impunidade né que inclusive aquilo pode se voltar contra ele né se ele não fizer assim quadrão aquele padrão de comportamento uma coisa que o Trump fez agora foi assinar uma uma ordem que os policiais os raros que são expulsos da corporação por abuso da força né da violência eles vão pro estado ao lado e se empregam novamente na polícia no estado ao lado que não existe um banco nacional unificado em relação a isso então isso é uma das coisas que está sendo criada agora mas pra isso foi necessário um trauma nacional que reavivou né toda uma tradição longa de luta por direitos civis e inclusive contando com uma adesão de segmentos da população branca também numa escala muito maior por isso que está tendo né um apoio da maioria da sociedade aí as coisas começaram a se mexer um pouco então tem certas questões aqui o autoritário a gente fala muito da ditadura eu acho que é importante também pensar o seguinte da onde veio a brutalidade da ditadura né ela não nasceu em 64 ela vem de uma sociedade escravista ela vem de uma sociedade né histórica a violência como exercício de poder em todas as esferas seja uma esfera familiar na violência doméstica de gêna na violência contra a criança né na violência policial a violência nos locais de trabalho né nós temos um altíssimo grau de conivência né social na nossa cultura com a prática institucionalizada da violência e da manutenção da desigualdade por meios violentos né então é isso aqui eu estou chamando atenção para algo que por exemplo Marilena Schaui ainda nos anos 70 quando estava se debatendo a transição da ditadura ela destacava muito ela dizia o seguinte olha não é o Estado apenas que é violento se fosse apenas o Estado seria mais fácil a gente resolver né que se a sociedade não compactuasse com isso né e você tivesse apenas um Estado usurpando o poder para um dado momento isso cai e você tem uma mudança radical agora enquanto a sociedade estiver entranhada quer dizer nós temos a polícia assassinando crianças aqui no Rio de Janeiro né sistematicamente entrando em territórios habitados por cidadãos brasileiros né como se estivessem lidando né eu não sei nem o que dizer porque nem um exército nem animais nem ninguém poderia ser tratado da forma como a população é tratada quando aqueles trabalhadores policiais pagos pelos impostos dessa população né e com a obrigação constitucional de nos defender eles entram né em qualquer área habitada por população pobre trabalhador e predominantemente afrodescendente e matando quem estiver pela frente com uma certeza de impunidade inclusive de receberem premiações e progressões na cadeira de galgar em posições de poder em cima desse exercício da violência né então o que a gente tem na política de defesa da ditadura e tal tá alicerçado numa prática né da violência numa naturalização né o que aconteceu recentemente com as mortes desses meninos aqui né quer dizer a gente vê o George Floyd foi assassinado foi estrangulado por quase oito minutos um homem de 47 anos agora a gente vê crianças aqui levando né 15, 16 tiros as casas sendo invadidas né as crianças convivendo com isso e infelizmente o grau de indignação que isso provoca ainda é muito pequeno a gente não vê a população em massa saindo pra rua e dizendo tem que dar um basta nisso né pelo contrário a gente vê a gente sabe que esse é o tipo de política que elege governantes ainda infelizmente como aconteceu né não só no país como aqui no município e na cidade né a verbalização por exemplo do bandido bom e bandido morto de certa forma foi inclusive encampada né estruturalmente até pelos pobres eu tô colocando uma coisa muito interessante porque quando perguntaram ao pai daquele menino que morreu no complexo do Salgueiro como é que eles sentiram assim meu filho não era bandido é quase uma admissão de que se fosse bandido merecia ser morto que louco né onde é que nós então essa estrutura de sociedade vai construindo isso né e a gente sabe que aí você pergunta quem é o bandido né o que é ser bandido né quer dizer pegando o caso dos Estados Unidos né todo mundo o George Floyd tinha cometido um crime né ele tinha usado uma nota falsa pra comprar a questão é usar uma nota falsa justifica um assassinato a sangue frio né de um cidadão ele cometeu um crime né então não está nem se julgando que pena que ele que ele mereceria né que grau de infração que ele cometeu né então quer dizer é essa desumanização e isso que você está comentando é uma das coisas mais difíceis mesmo nós estamos vendo na base do Bolsonaro e eu observo muito isso tem muitos afrodescendentes né tem muitos na liderança não é só o Hélio que é o mais conhecido né se você observar o próprio Alain Santos e vários outros o Alain Santos esses dias estava fazendo um ritual neonazista de tomar leite né e você olha ele e você vê né você tem o presidente da Fundação Palmares agora fazendo todo um trabalho contra a herança cultural né africana afrodescendente no Brasil e é um cidadão negro também né então essa internalização da estrutura de dominação ela realmente é é uma das coisas mais difíceis de você de você enfrentar né porque eu acho que é também parece que a forma de se preservar é não se assumir né não assumir a própria identidade então ao invés de dizer né enfim nenhuma criança pode ser assassinada eu falo não meu filho não é bandido né porque você continua reproduzindo a ideia de que alguém alguém merece morrer e de que alguém quando coloca uma farda né tem o direito de matar quer que seja né a não ser em defesa da própria vida a não ser como eu estou acompanhando lá os debates sobre essa situação dos Estados Unidos que às vezes a discussão toda que deve ser feita é se existia um risco existe proporcionalidade né você por exemplo evidentemente um policial pode matar num tiroteio em que a vida dele está ameaçada né isso faz parte do protocolo digamos do ofício dele né agora você mata preventivamente você mata indiscriminadamente você tem o direito de porque depois em uma situação como nós vivemos depois que a pessoa está morta ela é criminosa né você distorce aquele outro aquele outro aquele segundo caso nos Estados Unidos em que o camarada o rapaz deixou o carro no estacionamento da lanchonete e sai depois de tomar a arma de taser do policial sai correndo e toma um tiro dois tiros pelas costas na verdade aquele rapaz o carro tinha ficado quer dizer tinha todas as condições para que depois a polícia chegasse nele mas não o garoto é abatido com dois tiros nas costas então essa é uma realidade muito dura o treinamento né do policial ele ele visa desumanizar o policial e voltar o policial contra a sociedade né contra esse que é e agora isso está sendo cada vez mais politizado né você vê a conversa essa recente do comandante que estava lá em Copacabana com o deputado do Daniel Silveira né eu já mandei o pessoal queimar aquela faixa né quer dizer a ideia de que o papel da polícia é proteger né a direita e atacar a esquerda né é proteger os bairros de classe média você imagina eu sempre fico imaginando isso quer dizer a gente as pessoas falam do tráfico associam o tráfico com a periferia com os morros né eu não tenho nenhuma dúvida que tem muito traficante morando na Barra da Tijuca né ou no Recreio eu não acho que o lucro do tráfico fique dentro das comunidades né mas ninguém faz uma operação de entrar atirando indiscriminadamente na Barra né ou no ou no Recreio qualquer lugar que tenha um padrão de vida semelhante porque você aquilo é um território da classe dominante é um território mais orçadamente branco né então o que está dito é o seguinte quer dizer primeiro você não oferece condições para a maioria da população trabalhadora que por conta da nossa desigualdade da combinação desigualdade racial e estrutural ela é predominantemente afrodescendente não tem condições de morar em lugares melhores né em bairros com condições de vida mais adequadas mais perto do seu local de trabalho e tal como ela mora em áreas que já são estigmatizadas como área de pobre de trabalhador de preto né ela está sujeita ao arbítrio né e de fato para a população muitas vezes não faz diferença se quem está empunhando a arma é o traficante a milícia ou o policial às vezes é mais fácil lidar com aquele poder armado inclusive que está mais enraizado no local que é o ilegal né enquanto o poder ilegal só chega para trazer a morte para trazer a desgraça né quer dizer é uma situação realmente muito difícil que a gente lida e eu comecei a falar mais disso para a gente entender como o fenômeno nacional o fenômeno institucional da democracia né da luta em defesa da democracia ele está enraizado numa condição social muito difícil ainda que a gente tem que trabalhar nos dois planos né é defender a democrática em escala nacional mas ao mesmo tempo também tomar cada vez mais consciência de que a sociedade precisa passar por transformações profundas senão a gente nunca vai ter uma democracia estável e que realmente traga a democracia vai ser estável quando ela visivelmente trouxer avanços para a grande maioria da população e mostrar que é possível né ter um padrão de desenvolvimento né de civilização muito superior ao que nós temos hoje em dia né é isso que a gente tem que recuperar né isso mesmo uma senhora amiga minha filha da chacina do Borel disse quando foram apreendidos aqueles 17 fuzis disse assim se tivesse prendido um fuzil na minha favela no mínimo 10 corpos desceriam na desceriam no no rabecão é isso né essa é uma realidade eu acho sabe Alexandre que há uma luta antirracista não é que ela nasce nos Estados Unidos com a morte de George Floyd mas ela tomou um impulso ela já tomou um impulso no Rio de Janeiro quando a 19 meses atrás assassinaram cruelmente a Marielle ela toma impulso quando o menino João Pedro é morto quando o Miguel é morto acho que há um há um fervilhar sabe a luta antirracista acho que é uma das lutas hoje mais importantes de se fazer porque ela de fato na minha leitura ela de fato ela busca né a discussão do processo do processo de construção democrática eu quero aqui agradecer né ao pessoal aqui que nos acompanhou tem o Aymoré Ramírez estava aqui conosco agradecer o seu Aymoré muito obrigado viu a Conceição Cristina o Jefferson Santos Silvano Soares Lucilinhares Aida Viana Hugo Leonardo Ricardo 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 Azevedo Bil Vânia Marisa Milene Salgueiro Paulo Castilho Divino Silveira Fernando Augusto Célia Simone Gabriela Lucila olha quanta gente Pablo Jurema Gérria Admilson Márcia Luzia Pérez Regi Ribeiro Ângela Correia Ailton Gonçalves Doutor Picheiro Eliana Castro Rubem Corveto Miriam Seixas Graciette muita gente nos acompanhou hoje aqui ali alguns nomes dos muitos que nos acompanharam lembrar vocês que amanhã a gente tem uma live às 13 horas pra gente falar sobre a Carta do Rio em Defesa da Vida o nosso observatório tá aí na tela o site pra você acessá-lo o link pra você acessar o site do nosso observatório e pediu Alexandre tá aí pediu Alexandre pra se despedir do nosso povo trazendo pra nós uma uma palavra como historiador sobre a perspectiva da esperança né pra onde pra onde nós caminhamos pra onde a história tá nos levando Pois é eu acho né a gente esse é um como eu falei na abertura né nós estamos vendo um momento de orgulho né eu acho é um momento que a fragilidade né do ser humano né quando a gente se confronta com a morte em grande escala o risco né uma nova doença pra qual ainda não existe vacina não existe cura né sobre a qual havia e ainda há muito desconhecimento né isso traz uma sensação né de fragilidade de ameaça muito grande e infelizmente como eu já disse isso às vezes é explorado também politicamente da pior forma possível né mas eu eu falando em relação à esperança eu acho que a gente tem um potencial muito grande pela frente é um desafio né acho que não tá dado não é dizer assim ah o mundo necessariamente vai ser diferente vai ser diferente não quer dizer que necessariamente vai ser melhor ele vai ser melhor se a gente conseguir aproveitar essa desestabilização que tá acontecendo né em relação a as estruturas tradicionais e muitas coisas e fazer delas né por exemplo a questão da saúde pública né é uma questão que a gente tem muita existem muitas críticas ao SUS o SUS é muito atacado o SUS é uma experiência também recente na história do país né a ideia do direito universal à saúde né ela é uma ideia revolucionária né como eu já citei várias vezes os Estados Unidos eu volto a dizer isso é uma coisa que lá tem sido muito difícil e agora tem já havia né uma tendência se especialmente caso os democratas ganhem a eleição né a uma expansão da saúde pública ela começou de uma certa forma com o Obama e sem dúvida a questão da pandemia ela vai colocar a necessidade de pensar que saúde não é mercadoria né que saúde tem que ser tratada como um direito humano fundamental e que tem que ser assegurado de todas as formas a população é isso e aqui a gente tem a defesa do SUS né a gente num contexto como esse mais uma vez sem dúvida vivencia muito as limitações as fragilidades do SUS porque tem falta de financiamento tem gestão incompetente corrupta né em muitos níveis né seja prefeituras do governo do estado infelizmente a gente está vendo as operações mostrando que houve o cúmulo da falta de escrúpulos né tentar desviar dinheiro de equipamentos e suprimentos de saúde numa situação dessas de pandemia mas infelizmente isso acontece mas o fato é que sem o SUS o que seria do Brasil sem o SUS numa situação dessa né e a gente sabe também outra coisa a diferença que o SUS vai fazer na hora que tiver uma vacina por exemplo porque o Brasil tem um dos maiores sistemas de vacinação pública do mundo né a gente erradicou polimielite ainda existe nos Estados Unidos existe em vários países desenvolvidos ainda o Brasil erradicou há muito tempo o sarampo só voltou aqui porque infelizmente esse movimento antivacina ele atingiu em alguma medida o Brasil também tem gente que está deixando de dar diminuindo a cobertura vacinal né mas em geral o Brasil conseguiu né existe uma expectativa uma visão de que talvez uma parte dos nossos quadros de covid não evoluam para uma situação tão grave por conta da ampla difusão da vacina BCG para tuberculose né que ela pode estar ajudando também a impedir a evolução para certos quadros graves de infecção pulmonar decorrente da covid né então muita coisa positiva em relação né o Brasil está participando dos desenvolvimentos mais avançados né em termos de vacina equipamentos pesquisas para prevenção ao mesmo tempo que a gente está nessa situação política trágica que a gente estava descrevendo aqui né então nós estamos convivendo com esses dois lados né muita uma situação muito triste muito dura muito dramática de um lado mas ao mesmo tempo eu acho que há muita esperança né e há muito desafio né eu prefiro enfatizar talvez essa palavra né nós não podemos esperar que a sociedade a humanidade vai evoluir naturalmente após a pandemia né a humanidade está passando por um grande abalo a sociedade brasileira também né mas cabe aos setores né progressistas a comunidade que trabalha em torno da educação da saúde da defesa né do emprego da renda da educação da cultura né perceber de que formas nós podemos aproveitar esse abalo para aprofundar um processo de reflexão crítica e de colocar no centro né das nossas lutas o defesa a defesa da vida a defesa da democracia a defesa da né da redução da desigualdade do direito da respeito à diversidade né da abertura de oportunidades para todos especialmente para os mais jovens né construírem se desenvolverem pessoalmente viverem plenamente as suas vidas e construírem as suas carreiras né educacionais profissionais né todos esses valores civilizatórios que a gente defende eu acho que eles eles têm que ser colocados cada vez mais em primeiro plano né e e eu espero que a gente consiga superar essa crise avançando em relação em relação a isso né acho que temos que ter esperança e é e seguir adiante mas não é uma esperança passiva né não é ficar sentado achando é como nós estamos fazendo aqui né com toda dificuldade eu acho que a gente está buscando amadurecimento de ideias uma troca que que é fundamental para que a gente possa também quando as condições melhorarem dar um salto maior né rumo a uma sociedade melhor né sem dúvida uma esperança uma esperança ser construída conforme dizia Paulo Freire uma esperança como verbo né como algo que a gente constrói Alexandre querido muitíssimo obrigado amanhã vou estar com os novos convidados professora Adair Rocha vai estar conosco amanhã José Gomes Temporão Arueira e possivelmente possivelmente ainda não confirmados a nossa querida deputada Benedita da Silva nosso querido deputado Alessandro Molon a todos muitíssimo obrigado mais uma vez Alexandre gratidão obrigado por sua generosidade conosco grande abraço a todas e todos paz e bem